Eu tô fazendo o meu coração, Luiz. Bom dia, todos vocês! Pra quem não me conhece, meu nome é Andair Matalão Jr. Como estou vendo aqui, a gente pode me chamar de Julinho Mata. E pra quem me conhece também, eu tinha um acesso com Andair Matalão Jr. Ok? Vamos brigar. Era pra rir nesse momento, sabe? É, vai. Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tô com meu coração foquizando. Sabe, algum tempo atrás que você viu assim... Que a maior viagem desse negócio chegou no tarde a fim e vem pra cá? Uhul! Já viu isso? Sim! Vou falar uma coisa pra vocês. Pra vocês, professores, que ainda não tem um pequeno viagem que chegou no seu dia. Carvalho, vem dar a palavra pra nós aqui hoje. Primeiramente, que mandou eles pra cá, foi Deus. Beleza! 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 a ser realizado na vida, você tem que fazer que milhares de pessoas também realizem seus sonhos e se tornem livres financeiramente. E ele montou uma empresa com muito produto na época. Uma empresa que o nome dela já diz que é pra sempre. Eu não sei qual é a história de visa de que mais que você vende você nunca fez. Eu não sei quanto que você é no seu patrão aos seus funcionários, mas essa é a maior oportunidade de negócios. Obrigado.